E o teu prato, e o meu quarto, bem-vindo o que for Arrumei a sala, já fiz tua mala, no meu jantô, meu dor Eu me peguei a vida, te tirei do meu corpo Te tirei desde entregoia, mas vim contigo de amor E porque nossa casa acabou, está morto Joga, joga na chave, o teu barrajo na porta Quebra não teu motivo, mas vim pensar Fique junto dos seus, boa sorte e adeus Arrumei a sala, já fiz tua mala, no meu jantô Eu me peguei a vida, te tirei do meu corpo Te tirei do meu corpo, mas vim contigo de amor E porque nossa casa acabou, está morto Joga, joga na chave, o teu barrajo na porta Quebra não teu motivo, mas vim pensar Fique junto dos seus, boa sorte e adeus Boa sorte e adeus Boa sorte e adeus Boa sorte e adeus